Eu continuei aqui em Brasília para seguir trabalhando por todos os santistas em parceria com o prefeito Rogério Santos. Já viabilizamos muitos investimentos, mas a cidade precisa de muito mais na saúde, na educação, na habitação e na segurança. Mas para isso, nós precisamos do seu voto no dia 6 de outubro. Por isso, Santista, eu peço, vote 10, vote Rogério Santos para Santos seguir em frente. Se tem duas coisas que eu valorizo muito na minha vida, é a minha família e a cidade de Santos e todas as pessoas que vivem aqui. E com eles, eu aprendi uma coisa muito importante ao longo da minha vida. A honestidade, a correção, a transparência. E isso só vem com a verdade. E essa é a minha linha de trabalho. É o meu trabalho, é o meu coração, é a verdade. Propostas de Rogério Santos para a segurança. Apesar de Santos ser considerada uma das cidades mais seguras, sabemos que como outras cidades no mundo, ainda temos desafios pela frente. Por isso, vamos ampliar ainda mais o efetivo da Guarda Municipal e continuar dando treinamento e investimento em tecnologia de segurança. Com o uso da inteligência artificial, mais câmeras e mais drones. E algo muito importante, vamos implantar as zonas de segurança máxima, apoiadas em dois pilares, monitoramento inteligente e policiamento ostensivo. Segurança é e sempre será prioridade no nosso governo. Propostas de Rogério Santos para a saúde. E já viabilizamos o primeiro hospital pediátrico público de Santos, cujas obras já começaram e serão entregues no ano que vem. Vamos ampliar a nossa capacidade de consultas, de exames, de cirurgias, através da modernização das nossas unidades, a construção de novas e a parceria com clínicas, laboratórios e instituições. Além disso, a telemedicina já veio para ficar. Já fazemos na nossa rede pública, mas faremos ainda mais. Quem tem saúde tem tudo. Por isso, investimos muito e vamos investir muito mais. Propostas de Rogério Santos para a educação. Vamos investir ainda mais em educação, construção e reforma de outras unidades, dando oportunidade de uma vida cada vez melhor. E só para as famílias aqui da ZN, vamos construir mais três escolas. Uma de educação infantil lá na Caneleira, uma de ensino integral no Piratininga e mais uma no São Manuel, que junto com a UMI, a ZV do Júnior, vai se transformar no maior complexo educacional público da cidade. A educação inclusiva aqui é referência para todo o país. Vamos ampliar e criar mais uma clínica escola para o autista. Propostas de Rogério Santos para a habitação. Nós temos 1.040 unidades quase prontas, como aqui no Prainha, 574 apartamentos, que logo, logo eu vou estar entregando a chave da casa própria. E para começar a obra, 816 unidades no Estradão, na Zona Noroeste, e mais quatro centras na nossa região central. Atenção para 10 razões para Santos ser 10. Vista da Cidade Alta. É 10! Pão de cará. É 10! Esporte na praia. É 10! Museu Pelé. É 10! Passeio de bonde. É 10! Rolê de magrela na orla. É 10! Carnaval na ZN. É 10! Ver um jogo na vila. É 10! O novo Parque Valondo. É 10! Então, dia 6, o voto... É 10! Trabalhar muito, planejar, construir, realizar sonhos, cuidar. E saber que tudo que estamos fazendo faz a diferença na vida de muita gente. Você foi você ganhar, hein? Você vai ganhar. Dez vezes votaria no 10. Domingo é 10. Vão de conta. 10! 10! 10! 10! Sou o seu novo prefeito, aqui em Santos. Eu quero servir você. Cuidar de pessoas é a minha missão. Dia 1º de janeiro de 2025, serei o novo prefeito. Conto com o seu voto. É 70! 70! Avante! Começa agora o programa da Thelma. A prefeita que tem amor pela cidade e coragem para lutar por você. Cada canto de Santos tem uma história. Em cada uma delas há um futuro a ser construído. Futuro que a Thelma mostrou durante a campanha. Com soluções em áreas essenciais como educação, moradia, saúde e mobilidade. Uma cidade corajosa e solidária que nasceu para liderar o país com exemplos e atitudes, como a Thelma sempre fez. Thelma reúne futuro e tradição. A prefeita de Santos, para Santos ser ainda melhor. Porque tudo que ela faz, ela faz bem feito. Aqui é Thelma, não tem para ninguém. O amor pela terra, Santos é Thelma, Thelma de Santos. Por amor a Santos. Eu estou com Thelma, ela já mostrou do que é capaz. Testada e aprovada. Por isso eu voto 13. Voto Thelma, vote Thelma, volta Thelma. Por uma Santos que volte a crescer. Santos mais forte com Lola e com Thelma. Por isso eu estou com Thelma. Thelma é a única que tem um compromisso com a pauta dos trabalhadores. A cidade de Santos precisa de uma mulher guerreira. A Thelma já fez muito e fará muito mais. Neste domingo, vote com amor e coragem. Vote Thelma, vote 13. Eu fui a melhor prefeita da história da cidade. Volta Thelma, por Santos, por todos nós. Vote Thelma. Vote 13. Vote 13, vote Thelma. Ninguém faz o mundo melhor pensando apenas em si. Nós somos parte de algo maior e só avançamos como sociedade quando percebemos que o outro é parte de nós. A vida das pessoas não pode ser avaliada pelo metro quadrado do local onde moram. Precisamos de uma prefeita que pense assim e que cuide de cada vida com sensibilidade e empatia. Enxergando os santistas não como números, mas como pessoas. Com o apoio do presidente Lula, nós vamos fazer um movimento ainda melhor do que já fizemos. No próximo domingo, conto com o seu voto. Santos mais forte com Lula e com Thelma. A nossa querida cidade já escolheu Rosana Valle. Ela mostrou que é a candidata mais preparada à Prefeitura de Santos. E não foi difícil conquistar a população. Com as melhores propostas e com o apoio do Tarcísio e Derrite, Rosana Valle vai mostrar por que com o seu voto, Santos pode mais. Rosana 22, Rosana 22. Tá todo mundo fazendo o 22. O Rafael do Nova Sintra. Tá de 22. Dona Luciana do Marapé. A Gabriely da Zona Noroeste. E um montão de gente que quer ver Santos no lugar que ela merece. Rosana 22. A Rosana Valle veio de família humilde. Foi professora onde ela cresceu, onde ela foi reconhecida pela capacidade dela. Uma ideologia de confiança e transparência. E é o que nós precisamos hoje para a nossa cidade. Eu vejo a verdade nos olhos dela. Rosana 22. Por isso, Santos agora é 22. 22 na segurança, que vai dar tranquilidade para a Fernanda. Sabemos que podemos contar. Rosana, é você que vai dar uma policlínica para a gente. Porque você vai ganhar. A gente confia muito na Rosana Valle, porque ela é uma mulher autêntica, batalhadora. Trouxe muitos recursos aqui para a área do Hospital dos Estivadores, para a Santa Casa de Santos. 22 na saúde, que vai cuidar da família do André. Vai resolver com toda sinceridade esses problemas, né? Eu acredito demais nela. 22 na educação, que vai trazer qualidade para a escola do Valtinho. E 22 na infraestrutura, que vai arrumar... Ela se propõe a fazer, ela entra e faz. Ela é uma mulher de fibra. É 22 para a Santos inteira. Vem junto com a gente festejar a força do 22. Porque todo mundo agora voltou a ter esperança. Ela merece ganhar como prefeita para mudar a nossa cidade. Foi esse o trabalho dela, é uma pessoa forte, determinada, trabalhadora. E essa é a prefeitura de Santos. Vai, Rosana! Nós estamos confiando em você. Rosana 22, Rosana 22. É 22, porque só o 22 vai trazer a mudança que você precisa, quer e merece. Rosana 22, Rosana 22. Eu quero agradecer a cada um de vocês que confiou no projeto Santos Vale Muito Mais. Espero vocês no dia 6 de outubro para a grande festa da democracia para votar o 22. Vamos juntos! No dia 6 de outubro, vote 22!